vou mostrar para vocês a única piscina do mundo a única piscina do mundo que ela enche por baixo lá tem uma mina lá que vocês estão vendo lá tem uma mina lá bem forte bem forte a mina bem forte aí ali tem um registro ali vou mostrar para vocês ali tem um registro ali ela está vendo não vai meia hora ela enche ela enche mais tá enchendo tá enchendo bem mais aí você vai tomar banho aqui mesmo ontem mesmo também banho aqui ó mas é só de biquíni rapaz eu me exposto só de biquíni eu e ela de biquíni eu uso biquíni também hein cara eu uso biquíni também tô ver se não tô velho caído não tô em cima da batata da orelha tá aqui ó e aí aí eu tô banho na piscina vem aqui e lava a parte de mim e um problema aqui de ela tá com água coisa assim mas só por baixo por cima tá limpinha entendeu ó por cima tá limpinha tá limpinha então você tem que você tem que saber que horas vai tomar banho tá você tem que saber o horário tomar banho porque aí se foi muito muito tarde aí não dá para tomar banho não tá então daí a minha piscina ali é minha casa ó ó é a piscina na roça ó ó ó ó ó tá vendo aqui ó ó ó ó ó ó piscina na roça ó mamão ó 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 madura lá também na bala na madura na madura se é tudo isso é tudo vai para a piscina gente aqui ó aqui minha roça é no sítio é o sítio Monte Horebe tá gente não pode puxar lá sítio Monte Horebe é onde encontrar a minha serraia tem minha serrainha Orapunobre tá vendo Orapunobre aqui eu acho que tem que fazer o pessoal aqui o que faz tempo rapaz e irmão Oi irmão Nelson Oi irmão Nelson tá tudo bom aí tá tudo bom rapaz família linda que a mulher cor mais linda do mundo aí tá uma boia rapaz demorei rapaz quick pra vim aqui eu vou encher piscina aí encher lá soltei lá e encher piscina, aí vieram, fui lá naquele cômodo, lá naquele cômodo lá eles trocaram de roupa, lá naquele cômodo lá embaixo lá, debaixo do porão lá tem uma churrascaria lá, tem uma churrascaria lá, você tá vendo, lá lá em cima, lá em cima é o quarto mitório, embaixo é lugar churrasqueiro, troca roupa, aí, aí vieram, rapaz se preparou, não tinha vindo aqui, não tinha vindo, acho que é preconceito, tá, meu velho, você tá com preconceito, por causa da preconceito, aí vieram, mulher, com aquela, mulher de, tinha quarenta e seis anos, pra cinquenta anos, fogosa, mas que tudo, mulher achava que tava guspindo, marimbona, parece que o marido não, já era marido, né, parece, aí veio, rapaz, e a mulher tudo, vou tomar uma banha, vou tomar uma banha, veio só com aquele, só tampando o biquinho do peito, assim, com coisa de piscina, aqui ninguém vem, aqui assiste, cara, fiquei assiste, só eu que vi, né, só aí, amarrado, assim, quando se sentia, assim, né, se caísse na água ali, ó, e a fintinha saísse, tchau, tchau, e merda, né, aí, só de, também aqui, de, 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 de trancinha, que é o biquinho dela, aí, uma menina de dezoito, dezessete, dezoito, dezesseis e treze anos, veio, veio, rapaz, e o maridão, aquele, parece, parece babá, assim, parece babá, babaca, babacão mesmo, aí veio aqui, rapaz, quando viu a piscina aqui, ela pulou, deu, não, 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 vou tomar banho aqui, vai me contaminar, até minha perereca vai, vai se contaminar, não, não contamina, não, não contamina, não, contamina, não, contamina, assim, Deus me livre, tá cheio de chucheira aí, ó, falou, aí, ó, quer ver, até aranha tem, olha lá, olha lá, aranha ali, aranha, ó, aranha, ó, tem aranha no canto ali, até aranha tem, sapo, perereca, falei, não, perereca tem, semente tem as quatro aí, da sua família, quatro perereca, já fiquei nervoso, semente tem quatro perereca, cada uma maior do que a outra, aqui, ó, então, rapaz, aí, ó, aí, ó, tá vendo aí, veio aqui, rapaz, e aquela aranha tava bem, mais ou menos aqui, ó, Deus me saiu, saiu vendendo azeite pra lá, com a perereca até ardendo, acho, querendo dar uma trepada, sei lá o que é, aqui, ó, não tá aqui, gente, tá?